Não, o meu medo não é esse. O meu medo é eles matarem você. Mas você já viu eu perder? Não. Ah, eu fico preocupada com a sua vida, né? Mas eu fico preocupada, né? Esses caras foram todos meus filhos. É, mas estão por trás de você fazendo falsidade. Não tá não, porque eles também não tem condição de fazer nada, né? Então tá bom. Então tá bom. É só isso, tá bom. Se você não corre risco, tá bom. Não corro. Tá bom. Tô falando sério. Porque de alguma forma eu tenho como saber as coisas. Tá. Isso tudo é tudo mentira. Tá. E fica tranquilo. Tá. Tô falando sério. Esquece esse assunto. Então tá bom. Posso dormir sossegado. Meu, eu tô 20 anos nessa baralha.